Aumento de impostos para quem trabalha com criptomoedas e agora a maior pressão da Receita Federal Vamos conversar sobre isso, já se inscreva nesse canal e ativa o sino das notificações E deixa aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente aí E você que quer aprender a fazer dinheiro com Bitcoin e criptomoedas Acesse o link na descrição que você verá aí meu treinamento Que eu te garanto, cara, garantia que eu dou aqui, o preço é acessível E eu te ensino a fazer trade, te ensino renda passiva e fundamentos das criptomoedas Então aproveita essa oportunidade, só clica e olha aí o preço que você vai ver Duvido, você fala assim, nossa, tá muito caro, eu não posso pagar isso aqui Eu já fiz a preço acessível de fato pra não ter chororô Então bora conversar a respeito do que tá acontecendo Você sabe que o governo atual, ele tem essa ideia das políticas assistencialistas E ele está com problemas sérios em relação à arrecadação Gente, a arrecadação tem diminuído cada vez mais E a questão é que ele tá tentando aumentar os impostos pra compensar isso E o Lula, ele acabou batendo o recorde de gastos para um presidente no primeiro semestre de mandato Então por consequência, existe aí, tá começando a bater um frio na barriga Do Haddad, do Lula e tudo É óbvio que eles vão compensar a história toda aumentando impostos Mas enquanto isso não acontece, eles tem que ficar se movimentando aí E essa ideia de impostos mais altos chegou ao universo das criptomoedas Que é o que a gente fala aqui mais nesse canal, né Embora a gente trate alguns outros pontos da economia Então, veja só isso daqui Porque minha imagem não está, agora está Então, como os senhores podem ver aqui A Câmara dos Deputados aprovou, então, um projeto de lei que trata a tributação de fundos exclusivos Com poucos cotistas, né, as offshores mantidas por brasileiros no exterior A proposta inclui também os criptoativos tratados no texto Ativos Virtuais Aí que começa a pegar O PL, porém, passou por uma importante mudança em relação ao texto original Que é o... Presta atenção nisso, ó Os investimentos no exterior em que estão incluídas as criptomoedas Passam a ter uma alíquota padrão de 15% E originalmente estavam previstas as faixas de impostos Que podiam chegar a 22,5% sobre investimentos no exterior Que superasse 50 mil realos Então, o que acontece? Qual era o nosso receio aqui? A gente usa, por exemplo, a Binance A Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo Sei lá, 90% do mercado aí tem conta na Binance Né, daí a galera já tava assim, pô Então, se eu tiver dinheiro na Binance É 22% que eu vou tomar de lapada Aparentemente era Pelo que a gente pode entender aqui, era Só que agora voltou É promoção O gerente do governo tá louco É promoção Então, ó Com esses rendimentos nos investimentos no exterior Ficaram sujeitos a incidência de imposto de renda No ajuste anual de 15% E abre aspas No parecer que subir agora Estamos construindo essa unificação Os fundos exclusivos e fechados Passarão a ter Como cotas 15% E atualização patrimonial sobre 6% para 8% E os fundos offshore Uma alíquota padrão de 15% E uma alíquota de atualização patrimonial Que sobe de 6% para 8% Disse o relator do PL Pedro Paulo do PSD O texto foi aprovado por 323 a 119 Com abstenção E o PL agora segue para o Senado E ao mesmo tempo A gente tá vendo aí A Receita Federal amplificando Seus métodos Para poder Arrancar o nosso dinheiro Né Então vamos lá Olha isso aqui A Receita Federal está utilizando Inteligência Artificial e outras ferramentas Para fiscalizar o mercado de criptomoedas No Brasil Tanto é que tem muita gente que ficou assustada Nessa declaração que rolou Desse ano referente ao ano passado Isso porque As corretoras de criptomoedas nacionais Já faziam repasse das informações Para o governo Já faziam repasse das informações Então tudo que você transaciona O governo já estava sabendo Só que isso aconteceu em 2021 Né 2022 em frente a 2021 Só que 2023 Quando o pessoal veio para declarar Já estava pré-preenchido O quanto de criptomoedas A parte de declaração em relação a criptomoedas Isso assustou muita gente Pera aí Então o governo agora sabe Ele sempre soube Sempre cruzou as informações Pelo menos Não tinha aparentado Cruzar as informações E Isso começa a assustar Daí você fala assim Pô Mas os caras Querem saber cada centavo Que eu transiciono em criptomoedas Sim Por isso que tem muita gente Que prefere corretora internacional Porque Essas corretoras Elas Não que elas não são Obrigadas a passar Aliás Elas não são obrigadas a passar Mas você continua Com a obrigatoriedade Mas se você não informa O governo acaba não sabendo Mas isso Repito Não tira a sua Obrigatoriedade E daí Com a situação em mente As pessoas começaram A bater o desespero Pera aí Então agora o governo sabe Tudo que eu faço Ele sempre soube Daí houve cruzamento Só que agora O negócio tende a intensificar Por que? Aparentemente A carga de dados Que se tinha A respeito de Bitcoin Criptomoedas E até Talvez No geral Para a Receita Federal Era mais densa Do que eles conseguiam compilar Então eles pegavam Só os casos mais extravagantes Só que agora A ideia é não deixar Nenhuma receitinha passar Por isso que a gente chega Até esse ponto do vídeo aqui Segundo o comunicado O monitoramento do mercado cripto Foi fortalecido com análises De redes de dados E os de inteligência artificial Você está vendo isso aqui? Para identificar pontos Onde deveria estar ocorrendo A arrecadação de impostos Abre aspas O sistema da Receita Federal Faz uso De modernas técnicas De processamento de dados Inteligência artificial E análise de redes complexas Essa ferramenta Acaba de ganhar Nova funcionalidade Desenvolvida para Representar relacionamentos Entre operadores O que deve facilitar Uma análise na busca De irregularidades tributárias Afirma a Receita Esse sistema já produziu Um novo dado A Receita conseguiu Identificar em quais Regiões do Brasil Ocorre maior atividade De criptomoeda Se eu der zoom aqui Eu consigo até ver Minha foto aqui Cara Se eu der zoom aqui Opa Você mora onde? Eu acho que estou vendo Sua foto aqui também Rapaz Então assim O governo está apertando Está fechando o cerco Contra o Bitcoin E as criptomoedas Isso É um fato inegável Só que o que a gente Tem que entender Que o problema O problema A questão do governo Não é com as criptos Gente É no geral Tá Esse negócio de imposto Gente Até a galera da Shein Galera que compra Essas porcaria Essas bugiganga da Shein E O skate não está aqui Eu mostrei no Instagram Depois você olha lá Meu Instagram A Binance mandou Um skate para mim Os caras estavam Cobrando 600 reais Para eu poder receber Um skate Que eu ganhei de presente Tá ligado? Daí com isso Ó Está aqui Eu dando uma zoada Na caixa Para fazer Ah não Estou quebrando As coisas aqui E tal Mas enfim Então Assim Depois Eles foram lá Para entregar Daí falaram Que tinha que pagar a taxa Só que não tinha Ninguém lá Para receber A Binance falou Não Beleza Paga a taxa aí Marcos Depois a gente Reembolsa Daí No fim das contas Eles voltaram Outro dia E só entregaram Largaram lá Falei Beleza Não vou pagar Mas a galera da Shein Galera que recebe Coisas do exterior Tá Tá realmente Tá passando Por um bom Mal bocado Porque tinha muita gente Que comprava as coisas Lá da China E fazia o que E revendia Aqui no Brasil Fazia Fazia festa E agora Isso daí já acabou Não tem mais Por que O pessoal Tá pagando 100 reais Aliás Tá pagando Praticamente 100% de imposto Minha esposa Comprou um brinquedinho Pra Um Lego Pra minha filha Pra nossa filha E daí Ela falou Nossa é metade do preço Que legal Pegou e comprou O negócio Daí quando chegou Barrou na receita Tinha que pagar Então fica o mesmo preço Então assim Todo mundo se lascou E o governo Ele quer arrecadar Cada vez mais E a tendência É que a coisa só piore A tendência É que a coisa Fique pior Porque eles Tem O Haddad Ele tinha falado Que ele tem o objetivo De zerar o déficit O déficit Até 2000 Até 2024 Depois ele chegou A comentar De 2026 Eles estão dando Uma baixada na bola Mas assim Com o tanto Que está se gastando Nesse país Essa Né Não vou mais ficar Dando volta Aqui na coisa Falando do Lula Mas enfim O tanto que está se gastando Os caras tem que arrancar De algum lugar Uma porrada de ministério Que foi criado Um monte de funcionário público Um monte de De cargo Cabide pendurado A gente lá De cabide Daí O negócio Está terrível Está terrível Sinceramente Eu não acho Que a gente vai Virar uma Venezuela Eu não acho Porque o brasileiro Do meu ponto de vista Ele tem um jogo De cintura E a galera Vai só negar Geral Se começar a apertar Muito com esse negócio De imposto Curva de Laffer Mostra isso Só que ao mesmo tempo A situação vai piorar sim Né Bom Então é isso Muito obrigado aí Por ter assistido Espero que o material tenha sido útil E coloca aí nos comentários O que você pensa a respeito Até mais O que você pensa a respeito